É Mega Shop, é onde você vai comprar aquele tênis ou aquela chuteira para o seu namorado, o dia dos namorados está chegando. Ou aquela confecção. Exatamente, quais são as marcas que encontra feito? De confecção Westop, Ciclub, Generation e a parte esportiva, Top, Mizuno e Nike. Bom, é um ótimo lugar para o dia dos namorados. É Mega Shop, são cinco lojas enormes, gigantescas, com mega condições de pagamento. Vamos falar? Exatamente, condições de pagamento. Quatro vezes no cheque, sem entrada, Claudinha. Ou então, cinco vezes no cartão, sem juros. E olha só, exemplo de preço, como esse Mizuno Max Ride. Isso, ele estava R$ 69,99, agora R$ 54,99. Veja aí a etiqueta, Mega Shop sempre teve preço bom e agora melhor ainda. Isso mesmo. E atenção, tem um modelo muito legal, olha só para os meninos que jogam futebol socialite. Exato, esse é o seu site Topper, preço era R$ 44,99, agora R$ 39,99. R$ 39,99, lembrando que você tem aquela super condição de pagamento. Perfeito, e quatro vezes sem entrada no cheque. Ou cinco vezes sem juros. No cartão de crédito. E agora a Rainha Elastique, que ele tem aquele sistema de amortecimento. Perfeito, preço dele R$ 39,99. Era? Deixa eu mostrar aqui, atenção que eu arranquei ele. Olha. R$ 49,99. E agora? R$ 39,99. Repete. R$ 39,99. É Mega Shop, com preço super baixo, com mini preço numa Mega Shop. 3 mil itens nessa loja. Vai passeando, vai escolhendo. Porque realmente quando você escolhe uma dessas lojas, você vai presentear, você vai comprar tênis para os seus filhos, você vai renovar para a família inteira, prática esportiva. Agora para os namorados. Ah, eu sou representão, não é? Uma camiseta, bola do time. Poxa, venha para cá, venha conhecer. E vamos direto falar, porque tem muitos endereços. Vamos lá. Em Osasco, na rua Antônio B. Coutinho. B. Coutinho, 164, telefone 3682-9431. Na Lapa, rua Jorge Schmidt, 320, o telefone? 3831-6513. São Mateus, Avenida Mateu Bey, 2979, o telefone? 611-9922. Na Moca. Onde nós estamos gravando, rua... Doutor Almeida Lima, 1135. O telefone dessa loja, 292-1600. SP Marketing? 24758. Lembrando que aqui é o sistema de autosserviço. Você vem, pega o que você quer, passa direto no caixa. Precisa de alguma orientação? Temos uns atendentes para fazer isso. É claro, porque tudo que você precisa, mega shopping, com quantidade e variedade. Com quantidade, preço e qualidade. Mega atendimento? Mega oportunidade, mega presente. Para você, consumidor.